E se o Super Mario Unimaker fosse feito só com gráficos e músicas do Super Mario World? É isso que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo até o final pra você saber como que ele funciona e como você mesmo pode testar. Fala aí, beijeninos e beijeninas deste canal Tudo Certo. Eu sou o Bruno Gomes e hoje eu estou aqui na frente do Super Mario World Studio. Esse jogo é um mod do Super Mario Unimaker que eu tanto jogo aqui no canal. E esse mod adiciona nada mais nada menos do que os gráficos e as músicas do jogo Super Mario World. Tanto pra temas quanto pra inimigos, como pra itens. E além disso ele também traz novos recursos que o próprio Unimaker original não tem. E a gente vai conferir eles a partir de agora. Essa aqui é a tela de título do mod. Como vocês podem ver, ela funciona exatamente como o Unimaker original, né? Dá pra ver as configurações, dá pra mudar de cor. Vamos então entrar aqui no editor de fases que é onde tudo começa, né? E o mais legal é que esse mod está sendo feito pelo João, que é um dos nossos ADMs lá do servidor do canal do Discord. Então se você quiser acompanhar todas as novidades que estão sendo colocadas nele e baixar também a última versão, Você pode seguir ele no Twitter, tá aparecendo aqui embaixo, arroba SMW Estúdio. Tem link aqui embaixo na descrição também. Chegamos então no editor de fases, galera. E como vocês podem ver, o design do editor é um pouco diferente do Unimaker convencional, mas ele funciona do mesmo jeito. E vocês podem ver aqui logo de cara que tá tudo no estilo de Super Mario World, tá? Esse aqui é o tema padrão, o tema de Overworld. O Mario aqui também tá com o seu sprite daquele jogo. Vou trocando aqui os temas pra vocês verem, ó. Trocando pro subterrâneo. Base de água, tudo bonitinho. Tudo no estilo de Super Mario World. Acabei de carregar aqui uma fase que eu criei no Unimaker 1.S. Como vocês podem ver aqui, ó, tá tudo diferente. Todos os itens, né? Os canos aqui, os inimigos, as moedas, né? Os blocos Poe aqui. Jogando aqui pra vocês verem, ó. O Mario também, ele tá com o seu sprite. Ele pega o cogumelo e fica grandão como o Super Mario World. Todos os power-ups também, que a gente tem no Unimaker tradicional também, eles ficam com a aparência. Com essa mesma aparência do Mario. Então é um mod realmente muito completo. E o impressionante é que ele acabou de lançar a versão 1.0. Então essa aqui ainda é uma das primeiras versões do mod. E ele já tá muito completo mesmo, galera. Mori. Musiquinha de morte clássica. E uma das coisas que eu achei mais interessante nesse mod está aqui dentro do menu de recursos do jogo. Vocês podem ver que aqui na parte de cima tá tudo como é o Super Mario Unimaker. Todos os itens são iguais. Só tão com as miniaturas diferentes, né? Por conta dos sprites. Mas os itens, se você for comparar, são os mesmos. Agora a gente tem aqui na parte de baixo uma linha inteira só de recursos novos que estão funcionais. A gente já pode usar nas fases. Então olha só isso. Olha só isso. Na verdade a gente tem uma linha e meia, né? Contando aqui com essa de cima. Todos esses ícones aqui que tem estrelinhas são ícones novos que foi o João que adicionou aqui no jogo e não estão no próprio Unimaker original. A gente tem aqui bus gigantes, a moeda congelada, Banzai Bills, os Pokers, os P-Blocks, né? Tem blocos e moedas gigantes, tem relógios também pra gente aumentar o tempo e diminuir as fases. Os Munchers, essas plantinhas pretas filhas da mãe. E uma coisa impressionante também aqui, galera, são justamente as portas que o João conseguiu colocar aqui no mod. As portas que é algo que a gente, ó... Há muito tempo a gente queria ver funcionando no Unimaker desde quando ele era ainda versão 1.1. E o João colocou ele aqui nessa versão. Esse é o mod do Unimaker 1.S, tá? Só pra controle. As portas, elas vêm juntas e aí a gente pode separá-las. E olha só que coisa sensacional, vê. Dei o play aqui pra vocês verem. Se eu conseguir subir, né? Beleza, subi, ó. Vou entrar aqui na porta de baixo, vou sair aqui em cima. Funcional, totalmente funcional aqui. Se eu quiser voltar, mesma coisa. Entrei, saí aqui embaixo. Então, cara, olha só que negócio sensacional. Se você joga o Unimaker há muito tempo, você vai pirar com isso aqui que você tá vendo agora. Não só essas portas tradicionais, mas tem também variações. Eu vou pressionar aqui o Shift, ó. A gente tem também as portas com tranca, que a gente pode usar chaves. Não pode usar Kiko, né? Obviamente. E tem também as portas de P, que elas são ativadas quando a gente ativa um P-Switch, né? Então, olha só, galera. Já tô aqui, ó. A gente tem liberada essa porta tradicional. Posso entrar nela sem problemas. Aí, aqui no canto, tem uma chave. Eu vou levar até essa porta aqui que tá trancada. Pô, destravei. Posso entrar nela normalmente. E aqui em cima, a gente tem, então, um P-Switch. Vou pressionar ele. Liberei essa porta aqui. E aí, depois que acabou o efeito, eu não posso mais entrar. Sensacional. Sensacional. Vou aproveitar e vou colocar aqui na fase também outras coisas. Por exemplo, vou colocar aqui esse Matcha Kupa. Posso colocar aqui o Buu gigante. A gente tem aqui Banzai Bills. Eu vou colocar ele nessa parte de cima aqui. Posso colocar aqui, ó, um Hammer Brothers. Na parte de cima, eu vou colocar um Boomerang Brothers, que é esse azulzinho. Blocos gigantes. E, consequentemente, também moedas gigantes de 10, 30 e 50. Tem também a moeda do Yoshi. Uma variação das portas que a gente tem também, ó. São essas caixinhas de teletransporte. O Arp Box que veio do Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World, né? Por exemplo, eu vou testar aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui tá a caixinha. Eu vou entrar nela. E vou sair lá. Ele falou também que tem uma variação dos Buu's aqui. Eu vou testar ele agora, ó. Ah, beleza. Olha só. Aquela, ó. Aquele circulozinho de Buu's. Então, beleza. Eu vou trocar aqui o tema. Vou colocar um tema de Ghost House. Vou dar um Alt aqui. E, beleza. Começamos a fase. Então, com os recursos novos desse mod Super Mario World Studio. Só com essas adições aí, que vocês viram, nesse vídeo já aumenta muito as possibilidades de fase que a gente pode fazer aqui. Eu vou pegar, ó. 50 moedas. Só que coisa... Oh, quase morri. Olha o Spike, velho. O Spike tá aqui. O Wiggler também. Acabei de pisar nele. Ele ficou vermelhinho. Beleza. Peguei aqui uma flor de fogo. Eu posso derreter essas moedas aqui usando fogo. Eu posso morrer também, né? Mas é isso aí. Vamos terminar a fase, então. Não, e detalhe. A gente aqui teve uma linha inteira de recursos novos aqui nesse menu. E a gente ainda tem uma linha inteira também de coisas que ainda não estão preenchidas. Ou seja, ainda vai vir muito mais por aí do que isso que foi adicionado nessa primeira versão. Ainda vai vir muito mais recursos pela frente. Pra você fazer o download do Super Mario World Studio aí pro seu PC. Você vai aqui embaixo, no primeiro link que tá aqui na descrição, também no comentário fixado. E lá você vai ser levado pro Twitter, onde tá a postagem do João com a versão mais recente. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo e também do Super Mario World Studio. Se você quiser ver mais dele aqui no canal das próximas versões, comenta aqui embaixo e deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se você quiser conhecer vários outros fã games como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Clique no botão vermelho aqui embaixo e faça parte da nossa comunidade. Aqui na tela, nesse momento, estão aparecendo mais dois vídeos que você pode clicar e continuar assistindo o nosso canal. Eu sou o Bruno Gomes e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!